Sucesso novo, meu forró rasta pra cima com a moção dele, Maragall Produções E minha ala cantou E galera do ZAP confirmou, vamos fazer a revoada Só gata top hoje na casa de pai E a paredão tá calibrado, tocando putaria Eu quero ver as mina louca na piscina Galera já confirmou, vamos fazer a revoada Só gata top hoje na casa de pai E a paredão tá calibrado, tocando putaria Eu quero ver as mina louca na piscina Casa de praia, uísque e cerveja A mulherada louca dançando em cima da mesa Bombom batendo junto com o gravinho do som De farra nóis e tem daqui só tem moleque bom Casa de praia, uísque e cerveja Mulherada louca dançando em cima da mesa Bombom batendo junto com o gravinho do som De farra a gente tem daqui só tem moleque bom É pra bater nos paredões E a galera do ZAP confirmou, vamos fazer a revoada Só gata top hoje na casa de praia A paredão tá calibrado, tocando putaria Eu quero ver as mina louca na piscina Galera já confirmou, vamos fazer a revoada Só gata top hoje na casa de praia A paredão tá calibrado, tocando putaria Eu quero ver as mina louca na piscina Casa de praia, uísque e cerveja Mulherada louca dançando em cima da mesa Bombom batendo junto com o gravinho do som De farra nóis e tem daqui só tem moleque bom Casa de praia, uísque e cerveja Mulherada louca dançando em cima da mesa Bombom batendo junto com o gravinho do som De farra nóis e tem daqui só tem moleque bom A banda do Ianzi, a banda do Ianzi Forró rasta pra cima É pra bater nos paredões Forró rasta pra cima A banda do Ianzi Em nome de Maragalluções Tu sempre adorou o bancadão Te trouxe a base, se é pra que não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca que se acha um malvadão Tu sempre adorou o bancadão Te trouxe a base, se é pra que não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca que se acha um malvadão E Bruna já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Bruna balança e você não consegue mais parar Bruna balança e você não consegue mais parar E Bruna já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Bruna balança e você não consegue mais 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 parar A base certa que não entra vacilão E ela não entrega o coração Tá qualquer mano maluca que se acha um malradão E Bruna já parou pra pensar É automático quando tu mexe sem parar O da balança e você não consegue mais parar O da balança e você não consegue controlar E Bruna já parou pra pensar É automático, mexe sem parar O da balança e você não consegue mais parar O da balança e você não consegue controlar O Tique, o J6, JM Calçados, Fabrício Horto Brasil, Júlio, Brenda, Curicaca Estourou no forró, Barbie, Aria, Tavares, Clube da C, Fez, Bora, Estranha, Soluções Eu patro o burumeu Adrinho, Didi, Bora, Maia, Eitor Jogou no house da tropa Forró, rasta pra cima pra bater no paredão Aí É não de paredão do sonho, sabe a manhãzinha A solteira, nós da cara e que revo a torre Entendi no bailão, joga o bumbum Coração de gelo, mas rapa é que carinha de bebê Mas ainda assim, não se apaixona por um menino Olha a metade dela, muito grande É ela, eu vou até você tomar Barraba dela Olha a metade dela, muito grande É ela, eu vou até você tomar Barraba Uh, vem que brinde a marca, vai estourar no bracinho Coração de gelo, mas rapa é que carinha de bebê Mas ainda assim, não se apaixona por um menino Olha a detalhade dela, muito grande dela Eu vou até você comer Paraba Olha que tadinha, dela muito grande Ela eu vou, você vai ser com uma barra Barraba, bota, 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 bota Eu, Felipe, Cilizola, o cheiro da calcaia Jojo, Aplegações, Fabrício Alto Brasil Júnior e Brenna da Curicaca Estou no forró E a casa e o clô Eu, patrão, é o Dinho Dois, facia, fedus Morana Lídia, a rainha da mídia Tem que respeitar Forró rasta pra cima É pra bater nos paredões Em nome de Marga Produções A planta do Enhazim Hoje ela me ligou O esquema tá formado Sextou com os bandidos Com aquário do enquadro Tepatam patente alta Gerente e fogueteiro Escolha aí o bandido Que tu quer sentar primeiro Só bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher Em qual eu quero sentar mais Pune do NIT Pune do NIT Hoje o bandido Rasga no paredão Quem me bota, bota Bode, bode gostoso Quem me bota, bota Bode, bode gostoso Sabus adão, cara Deixar não posturado Gostoso, gostoso Gostoso Quem me bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bode gostoso Bota, bota, bota Bota, bota Bode gostoso Gostoso Só bandido gostoso Essa tropa tá demais Pra ter que escolher E agora eu quero sentar mais Onde tu me vê, onde tu me vê Hoje o bandido escolhido foi você E a cabeça na o carro estourou JP Premium Bar e Stephanie Conceitos Hoje ela me ligou, o esquema tá formado Sextou com os bandidos, com aquarador e quadro Tempa, tampa, tente, alcoolagem de fogueteiro Escolha aí o bandido que tu quer sentar primeiro Bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Pune do nitê, pune do nitê Hoje o bandido escolhido foi você Quem me bota, bota, me fode, fode, gostoso Quem me bota, bota, me fode, fode, gostoso Sabusadão, carato, deixado, costurado Me bota, 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 me fode, vou Sua, vota, bota, 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 bota Você é o bandido, o esc którą, essa tropa tá demais Você que escolher em qual eu quero sentar mais Pune do nitê, pune do nitê Hoje o bandido escolhido foi você Meu patrão é o Jim, foi vazia, fria, tudo Agora já é fã, toda solar, estou Tô e caça pra espetaria, paulo e laranja, top e brilho Forró, rasta pra cima, ó, baladinhazinho Em nome de Maragá, produções É pra bater no paredão Rasga, menino, aí Atualizou no paredão Bora, Martinsu, pô, ela é louco Tranquilo, trevão de bondé É lindo divulgação, deixou divulgação e ardor do CD Ela tá soltinha, pronta na quebrada Rebola na rabessa, novinha é sensação E junto com a amiguinha, a que cai não para Menina safada, tá matando de tesão E ela tá soltinha, pronta na quebrada Rebola na rabessa, novinha é sensação Junto com a amiguinha, a que cai não para Que menina safada, deixou louco de tesão Vi a cave e glos E a cabeção na o cara estourou JP, prêmio bar Stephanie, conceitos Bora, Jeff, bora, só lá Tô em casa pra espetaria Paulinho, lavaste a top e brilho Jojo aplicações Ela tá soltinha, pronta na quebrada Rebola na rabessa, novinha é sensação E junto com a amiguinha, a que cai não para Menina safada, deixa louco de tesão Olha aqui, é pronta, soltinha E pronta na quebrada Rebola na rabessa, novinha é sensação Junto com a novinha, a que cai não para Menina safada, deixou louco de tesão Vi a cave e glos E a cabeção na o cara estourou JP, prêmio calçados Tô em casa, bala, patrão, Zé Bob Paulinho, lavaste a top e brilho E estourou, Jojo aplicações Felipe Imperial Juni e Breno da Curicaca Raus da tropa, velha do Brasil Clube da Cerveja Amélia Tavares E Stefano e Conceito Lava Jato, Paulo e Rio Bate e Surte Mouve que breu pra trompeto Juni e Breno da Curicaca E tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas você não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor, tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre, eu sempre volto Bebezinho E quando eu vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos, teus cachorros A gente se tem de pelado Pelado, pelado Pelado Forró, rasta pra cima Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor, tá uma bosta Tô indo embora E mais eu sempre, eu sempre volto Eu sempre volto Olha a pegada Chama no forró E quando eu vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos, teus cachorros A gente se tem de pelado Pelado, pelado Pelado E mais eu sempre, eu sempre volto Forró, rasta pra cima E quando eu vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos, teus cachorros A gente se tem de pelado Pelado, pelado Clube da cerveja estourou Estão nessas soluções Barbeire Tavares Felipe Péria é a luta fera Forró, rasta pra cima Essa unha assim gosta E tem que respeitar Forró, rasta pra cima Bandrinhazinho Mais uma canetala do homem Paragabanoções A tocar no paredão essa, viu? De férias pelo mundo Eu e minha tropa Sabe como é que é A revoada na Europa Não tô entendendo nada Do que as brigas tão falando A parte que eu entendo Quando elas tão sentando De férias pelo mundo Eu e minha tropa Sabe como é que é A revoada na Europa Não tô entendendo nada Do que as brigas tão falando A parte que eu entendo Quando elas tão sentando É o que? Bota o colchão no chão Apanhando o pé na parede Prepara a florzinha Hoje é surra de macete Gente, um brasileiro Faz as brigas brilheirar Então bota o companhia Eu boto pra se apaixonar Bota o colchão no chão Apanhando o pé na parede Prepara a florzinha Hoje é surra de macete Gente, um brasileiro Faz a gringa delirar Não bota o companhia Eu boto pra se apaixonar E pra fazer esse feat de milhão Eu chamo ele Vamos agar do piseiro, meu negão Estou A banda do Janzinho A banda do Janzinho Vou rastar pra cima Pra bater no paredão De férias pelo mundo Eu e a minha tropa Saber como é que é a revoada na Europa Não tô entendendo nada Do que as gringas tão falando A parte que eu entendo É só quando elas tão sentando De férias pelo mundo Eu e a minha tropa Saber como é que é a revoada na Europa Não tô entendendo nada Do que as gringas tão falando A parte que eu entendo É só quando elas tão sentando Só entendi Chico em Pernambuco Bota o colchão no chão Apoiando o pé na parede Prepara a florzinha Que hoje é surra de macete Que tinha um brasileiro Faz as gringas delirar Não bota o companhia Volta o praça pra sonar Bota o colchão no chão Apoiando o pé na parede Prepara essa florzinha Que hoje é surra de macete Que tinha um brasileiro Faz as gringas delirar Não bota o companhia Bota o praça pra sonar Olha como tá lento, alelu Só nesse mito Ganho seu e xingol Em guerra, amor Estourou Ah, suzinho Toda a galera top A Ceará B, estoura essa aí, vini Ih, a carne e cruz Há mais de 22 anos Atuando no mercado automotivo Ana Lígia Meu patrão é de Marques Zé Bob Produções Eu tô em Casabá Estrepo de conceito Eu tô em Desfile Zola Estourou Sabacha Rogério Sabacha Rogério Levei o jet ski Sabacha Rogério Sabacha Rogério Sabacha Rogério Vai Estourou Sabacha Rogério Música baseada em fatos reais Sucesso Rasta pra cima Metralha, metralha, metralha Rata, pata, pata, pata Rogério 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 tá se divertindo e toma banho E é surde E de dia surde E de dia surde Arrudeado de gatinha Se achando o saradão O saradão O saradão Ele não sabe o que vem por aí Sabacha Rogério Que lá vem o jet ski Ele não sabe o que vem por aí Sabacha Rogério Que lá vem o jet ski Olha, surgiu Um alguém Que foi sua salvação 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 Olha, surgiu Um alguém Que foi sua salvação Tava tão agoniado E tá com o vitão Sabacha Rogério Sabacha Rogério Sabacha Rogério Lá vem o jet ski Sabacha Rogério Sabacha Rogério Sabacha Rogério Lá vem o jet ski Sabacha 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 Sabaxa, Sabaxa Rogério Aí vem o Jesqui, Sabaxa Rogério Sabaxa Rogério, Sabaxa Rogério Estourou papai Metralha, metralha, metralha Rata, patata, patata Ele não sabe o que vem por aí Sabaxa Rogério que lá vem o Jesqui Ele não sabe o que vem por aí Sabaxa Rogério que lá vem o Jesqui Olha, surgiu um alguém e foi sua salvação Salvação, salvação Olha, surgiu um alguém que foi sua salvação Tava tão agoniado e tá com o que pau Sabaxa Rogério Sabaxa Rogério, Sabaxa Rogério Lá vem o Jesqui Sabaxa Rogério, Sabaxa Rogério Sabaxa Rogério, Sabaxa Rogério Lá vem o Jesqui Sabaxa, 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 Sabaxa Sabaxa Rogério Lá vem o Jesqui Sabaxa Rogério, Sabaxa Rogério Sabaxa Rogério Estourou papai Vai, vai, balança pro papai Metala, metala, metala Vai, Polisila, vai, vai, Polisila, vai Estouro, papai